Fala pra ele que eu estou aqui, ele me chamou, mas eu estou filmando Fernando Araújo Estou aqui! E aí Aacheco Estou aqui! . 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 Smash! Pressure! Pressure! Aplausos Aplausos Mastar 2, Light Feta, Climbing da Poujim. Toshimitsu, Yama Waki. Toshimitsu, Yama Waki. Taka Tosh, Siwa Yama. Taka Tosh, Siwa Yama. Hideto, Kawa Mura. Hideto, Kawa Mura. Mastarji, Kawa Mura. Mastarji, Kawa Mura. Mastarji, Mastarji, Medium, Hippie, Climbing da Poujim. Taka Masa, Yitou. Taka Masa, Yitou. Mabuzero, Hamanaka. Mabuzero, Hamanaka. Oka, Toshio. Oka, Toshio. Tui, Tuan, Kawa. Ahnaka Masa, Tua, Companies. Tua, Kawa Mura. Vigione do Poujim, Mabuzero. Paka, T30. Ahnaka Masa, Tua, menina. Tua, menina. A Shia Boa! 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 Crank it, Robert! All or nothing! All or nothing, Robert! All or nothing, Robert! Crank it! Crank it! Crank it! Yeah! Nice! Nice, Robert! Nice, man! Nice! Boa! Andréa Macegawa, vou dar uma judícia! Andréa Macegawa, vou dar uma judícia! We are a judicia! Andréa Macegawa, vai de campeã! Yes! Andréa Macegawa, vai de campeã! Andréa Macegawa, raça luta! As a car esterilinha! Amém.